Paraná, força máxima. Um estado com segurança total. É mais proteção e mais resultados para a população. Desde 2019, os roubos caíram pela metade. Os homicídios tiveram queda expressiva de 9,3% e 76% dos casos são resolvidos. Isso é o dobro da média nacional e mais que a média mundial. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha, protege e cuida. Legenda Adriana Zanotto